Na questão do controle com a segurança por conta do Covid-19 foi excelente, dentre os concursos que eu prestei com o melhor. Eles tomaram medidas de segurança referentes ao coronavírus e eu me sinto segura aqui. Gostei muito dos cuidados, da limpeza, da higienização que teve ali na entrada da prova. Os álcool em gel disponibilizados em quase toda a escola. Eu gostei muito da forma como eles receberam a gente. E também medir a temperatura, que é importante para a segurança de todos ali. A organização da sala foi bem feita, a sala bem linda, organizada, arrumada. O espaçamento estava muito bom entre todos os alunos e o uso de máscara obrigatório foi crucial. Os fiscais também vêm, eles sempre estão ali por perto para poder auxiliar caso necessário. Eles analisaram bem direitinho a identidade, o botão de confirmação. Tudo muito limpo, muito pronto assim. E o colégio realmente estava muito bem preparado para fazer essa prova. E é o IME, o Exército Brasileiro. Eu acho que é o diferencial.